Salve, salve, produtor! Uma dica importante para deixar a sua mixagem perfeita, para deixar a sua música muito mais equilibrada, é o controle dos transientes, ou seja, dos picos, dos ataques de cada um dos elementos que compõem a sua música. É muito importante que você tenha esse ajuste fino de transientes para que as coisas realmente fiquem equilibradas. Por exemplo, eu tenho o meu kick aqui e ele tem o seu transiente. Ele é um kick bastante soft e macio, sem um ataque muito forte e pode ser que eu queira um ataque mais expressivo nesse kick ou não. Mas caso eu não queira, tudo bem, o meu baixo tem que estar acompanhando o kick, ele tem que ter um ataque, uns transientes parecidos com o meu kick, senão ele vai ficar muito sobressalente e vice-versa. Ok, eu acho que esse aqui, esse baixo aqui, ele poderia ter um ataque, um transiente um pouquinho mais evidente. Para quê? Para que ele apareça melhor na mix quando os outros elementos estiverem tocando também. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse plugin aqui da Waves, que é o TransX Multi. Ele é um plugin de dinâmica multi-banda que trabalha quatro frequências diferentes, quatro bandas de frequências diferentes. E aí eu posso trabalhar os meus transientes de maneira individual em cada uma dessas bandas. O que eu quero nesse baixo aqui, na verdade, é que ele tenha uns highs mais expressivos, para que ele apareça mais na mix. Olha só. Se você tiver de headphone, você vai perceber um pouquinho o aumento aqui nos highs. Então, eu tenho, nesse plugin aqui, os principais parâmetros que eu vou ajustar são o Range. O que é o Range? É a faixa aqui, até quanto que eu vou evidenciar nesse ataque. Então, um Rage de 6, isso significa 6 decibéis. Então, eu vou como se fosse dar um boost aqui nas frequências altas de até 6 decibéis. E aqui, a sensibilidade é como ele vai perceber os ataques que estão aqui. Porque, às vezes, eu estou trabalhando um loop de bateria, eu tenho um snare que tem um ataque altão, que tem um transiente fortão, e eu tenho um hi-hat que tem um transiente fraquinho. Se eu quiser que ele pegue desde o transiente mais baixinho até o mais altão, eu vou abrir bastante esses sens aqui. Deve ser sensibility, alguma coisa assim. E aí, eu vou abrir bastante. Senão, ele vai pegar, se eu deixar aqui zerado assim, ele vai pegar somente os transientes maiores. Percebe como ele traz vida para o baixo? Vamos ver como é que ele ficou com o kick agora. Achei que esse ataque ficou um pouco demais junto com o kick. Então, eu vou diminuir um pouco aqui. Talvez um pouco mais. E eu tenho aqui também a duração e o release. O que é duração e o release? Duração é o tamanho do meu ataque, né? O tamanho do meu transiente. Como se fosse o tempo de ataque. Ok. O meu baixo está com um atacão legal agora, mas o meu kick ficou mais apagadinho. Então, eu vou colocar um transex no kick também. Talvez um pouco demais. E assim a gente encaixa mais uma coisa na outra. Aí eu tenho um loop de bateria, por exemplo. Às vezes pode estar com um ataque demais. Pode estar com um ataque... Pode ser que eu queira diminuir esse ataque. Aí eu reduzi bastante esses highs aqui desse snare. Por exemplo, nesse. Não é uma coisa que tem um ataque definido, transentes definidos, porque estão mais lá no fundo. E aí eu fiz o quê? Eu dei um punch nos médios aqui. Porque eu já tenho bastante elementos com ataque aqui, com transentes mais agudos. Então, eu nesse elemento, eu vou valorizar um pouco mais aqui. Assim ele ficou um pouco mais para trás e os outros vão ocupar a região mais à frente. Isso aí, então. Dica boa, hein? Tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no like, dar um like, deixa um comentário. Tamo junto. Não deixa de se inscrever. Up complainado. E aí e aí Obrigado.